A cada dia que passa, o Bolsonaro confirma mais dois livros nossos, ele confirma, a filosofia explica Bolsonaro e agora confirma também o democracia de Bolsonaro, por quê? Porque nesses livros a gente explica não só a figura do Bolsonaro, mas o contexto no qual ele foi se desenvolvendo. Hoje numa live, ele exemplificou de maneira clara, de maneira assim, nítida, nítida, quem é Bolsonaro, como nós explicamos. Parecia até que ele estava lendo o que nós falávamos dele e dizia, vou fazer igualzinho o que eles falaram de mim para não deixá-los mentir. Foi quase isso. O que ele fez? Ele fez um discurso dizendo que ele voltou a ter sintomas da Covid-19. Então, qual a atitude dele? Ele rapidamente tomou aquele remédio, aquele remédio da caixinha que ele já havia usado, aquele remédio que ele apresentou para a Ema e não falou o nome hidróxido de cloroquina. Por quê? Porque se ele fala o nome, ele mesmo disse na live, cai a live, porque ele está proibido pelas redes sociais na qual ele frequenta de usar o nome cloroquina. Por quê? Porque todas as vezes que ele usa o nome cloroquina, ele faz propaganda de um remédio sem eficácia. Então, as redes sociais proibiram ele, Bolsonaro, de usar. O que ele passou a fazer? Ele passou a usar um subterfúgio para poder dizer, para continuar influenciando a população na propaganda falsa, sem usar o nome cloroquina, porque ele está proibido pelas redes sociais. Então, olha a que ponto nós chegamos. Olha a que ponto nós chegamos. Nós chegamos ao ponto de ter um adolescente, um pré-adolescente na presidência da república, que ele burla as leis, não é? Ele burla as leis na cara dura para influenciar pessoas a fazer coisa errada, para que elas fiquem prejudicadas. Ele, na condição de presidente da república, ele burla a lei não pronunciando o nome do remédio. E, ao mesmo tempo, insistindo que ele não vai pronunciar porque a live cai. No entanto, ele quer que as pessoas tomem. Em outras palavras, todo mundo está errado, só ele o certo. Agora, eu pergunto para você, o que ele quer com isso? Atualmente, atualmente, o que ele quer é matar pessoas, inclusive e, de maneira mais rápida, o gado dele. Porque parece que ele não leu ainda a pesquisa que existe, feita, e que eu já fiz o vídeo aqui, a pesquisa aqui, que quem está morrendo mais é quem acredita nele. Quem acredita nele, está tomando a cloroquina, passando mal e deteriorando a sua saúde, inclusive o fígado, de modo a ficar mais vulnerável à própria covid e a outras doenças. A cloroquina é venenosa. Não estamos mais naquela fase de um ano atrás, onde havia dúvidas sobre a cloroquina não ter efeito ou ter efeito negativo. Porque curar ela nunca curou. O problema é que ela parecia que ela podia não fazer mal. Não, não. Ela faz mal. Então, ele não pode mais agora, pelas redes sociais, ele propagar a cloroquina. Então, ele encontrou um subterfúgio, ele fala tudo o que ele quer, o gado toma, o gado morre, sofre. Só que, você poderia dizer assim, bem feito para o gado. Não. Por quê? Porque o gado, a hora que fica doente, passa a doença para aqueles que estão se cuidando. E nós estamos vivendo, de novo, de três dias para cá, um crescimento paulatino, mas crescimento, sim, do número de mortes que estava caindo. Por quê? Porque o Bolsonaro continua indo às cidades e insistindo que a aglomeração não causa problema nenhum. Ele continua dizendo que ele vai pôr o exército para abrir e tirar as pessoas das casas para que elas possam andar. Ele continua batendo na tecla de que ele vai jogar a população contra os governadores e os prefeitos. Em outras palavras, ele está lutando dia a dia para matar mais. Para matar mais. Bem, bem, então agora, vamos ao ponto. Vamos falar aquilo que só este canal, só vocês, só nós, temos coragem de dizer. E não é só coragem. Não é por coragem heroica. É por dever. É por dever. É por dever. Nós vamos dizer a seguinte coisa e vamos bancar o que nós estamos dizendo. A CPI não tem mais força contra Bolsonaro. A CPI já fez o serviço que ela tinha que fazer. Hoje, praticamente, ela encerrou. Daqui para frente, a CPI tem que convocar o próprio Bolsonaro. Porque tudo que nós ouvimos na CPI é mentira para salvar o Bolsonaro. Então, agora, ou se convoca o próprio Bolsonaro, ou se pede um outro caminho. Ou se faz um caminho concomitante. O que não pode mais é todos nós assistirmos esse homem comandando brasileiros ingênuos, desinformados, desescolarizados, para o matadouro. Todo o trabalho que está se fazendo na CPI, para investigar o culpado, não tem mais sentido a partir desta live, onde ele assumiu que ele quer fazer isso. Inclusive, porque, ao mesmo tempo que ele requisitou que as pessoas venham a se matar, ele também atacou os senadores da CPI, chamando de canalhas. Em outras palavras, é o negacionismo explícito. Ele só não está fazendo mais porcaria, ele só não está matando mais, porque as grandes companhias de comunicação, principalmente as redes sociais, proibiram ele, especificamente, de falar de assuntos médicos. Principalmente quando ele usa o termo cloroquina. Então, olha que ponto chegamos, gente. O sujeito se elege pelo braço de setores capitalistas, e aí as empresas capitalistas de comunicação precisam cerceá-lo, porque ele está extrapolando todos os limites de exploração que qualquer capitalismo gostaria de fazer ou quer fazer. Vocês entenderam ao que ponto nós chegamos? Bolsonaro foi eleito pelo capital financeiro. O Bolsonaro foi eleito pelo agronegócio. Bolsonaro foi eleito pela milícia e pelas igrejas evangélicas. São essas quatro forças que elegeram Bolsonaro. No entanto, no meio dessas quatro forças, os quatro grandes monopólios dessas forças no âmbito mundial, e não só no Brasil, mas no âmbito mundial, as quatro, claro, Microsoft, Facebook, Amazon e Google, essas companhias perceberam que o monstro criado no Brasil é maior do que o monstro criado nos outros lugares, ou os monstros criados nos outros lugares. Então, não é o Le Pen, não é o Vitor Orbán, não é o Nataniarro, não é o Trump, não são os fascistas italianos. Todos eles, da extrema direita, eleita nesta leva pela junção entre neoliberalismo e capitalismo financeiro no mundo, em nenhum momento eles foram com o negacionismo até as últimas consequências. Nem mesmo o Trump. E, no entanto, aqui, este Bolsonaro está indo às últimas consequências, a ponto dessas companhias, que são favorecidas pelo capitalismo financeiro, elas são a expressão do capitalismo financeiro na ponta, elas resolveram domar o monstro. Porque nós, da nossa esquerda, a nossa esquerda institucional, está colaborando com o monstro. Então, nós vamos ser salvos pela nossa guerra, junto com este canal, mas com a colaboração dos nossos inimigos, as grandes empresas, que, inclusive, nos ajudam a falar aqui, como o caso do YouTube. Daí a raiva deles, do nosso universalismo. Daí o falso nacionalismo deles. Daí o bairrismo e a circunscrição. E, talvez, né, só esta união entre o nosso universalismo, o nosso cosmopolitismo, a nossa visão de globalização, possa ter alguma coisa a ver com a visão de globalização das transnacionais que nós combatemos, porque, nesta hora, nós precisamos desta união para conter o último monstro que sobrou. Não é o Johnson, primeiro-ministro inglês. Não é o Netanyahu. Não é o Vitor Orbán. Não é o Le Pen. Não é o Trump. Só sobrou ele. Só ele insiste no negacionismo. Só ele está levando o povo ainda à morte. Todas as outras lideranças resolveram o problema. E Bolsonaro continua insistindo. Agora, explicitamente. Como que nós temos que agir diante deste problema? A parte que as transnacionais capitalistas podiam fazer para nos ajudar, ela já está fazendo. Ou seja, proibir o Bolsonaro de falar. Porque ele tem uma voz ativa como presidente que influencia e empurra as pessoas à morte. Agora, a outra parte nossa é diferente. A nossa parte outra é a mobilização popular. Então, nós temos que nos mobilizar para tirar o Bolsonaro. Claro, nós temos que nos mobilizar pelo impeachment. Mas o que está acontecendo com o impeachment no Brasil? O que está acontecendo com o impeachment no Brasil, eu vou dizer. Eu tenho que dizer. Eu tenho responsabilidade de professor para com vocês. Para com vocês que mantêm o canal. Eu não posso me calar. Eu vou dizer aquilo que as pessoas cínicas não querem ouvir. E vão ter que ouvir. Ontem, ontem, em meio à CPI, quando estávamos todos lá, envolvidos com a discussão, nós aqui e os parlamentares lá, para tentar salvar o Brasil. O senhor Lula e o senhor Ciro estavam trocando farpas em redes sociais com aquele aparelho na mão do Adam Sandler, naquele filme que ele vai apertando o aparelhinho e a vida vai passando quando ele não gosta. Eu já dei este exemplo várias vezes, mas volto a dar. Por quê? Porque o Dom Lula e o Dom Ciro resolveram jogar farpas uns nos outros como se eles estivessem, em final de 2022, disputando uma eleição. E nenhum dos dois está preocupado com a morte dos brasileiros, com a deposição do Bolsonaro, com a CPI, muito menos com vacina. Eles estão ali fazendo a campanha deles, brigando, fazendo acordos e deixando toda a população à deriva. Por quê? Porque ambos estão optando por fazer campanha em cima de cadáver. Eles querem o desgaste do governo Bolsonaro para poder fazer a campanha. Eles não estão interessados na população. De modo que o Ciro nem falou da CPI. Enquanto que o Lula falou do quê? Da gravata do Pazuello, que usava uma gravata igual a dele. Isso é coisa de um candidato falar? Onde é que está o estadista Lula? Não existe este estadista Lula. Lula é uma farsa completa de cabo a rabo. Por quê? Porque quando chegou a presidência, tratou de trazer o Meirelles e o neoliberalismo para dentro do governo. E agora está fazendo a mesma coisa, negociando com o Paulinho da Força, negociando com o Kassab. Se deixar, vocês ainda vão ver o Lula voltar a conversar com o Sarney. Com o Sarney não, porque o Sarney está conversando. Voltar a conversar com o Temer e dizer que jamais ele chamou o Temer de golpista. Se deixar, ele enfia o Temer de vice de novo. Porque o Lula não tem escrúpulo. Agora, nós acreditávamos que o Ciro poderia ser diferente? Aonde que é diferente se o Ciro ontem igualou o programa dele ao programa neoliberal do Lula? Ele trouxe para dentro das hostes do PDT e do programa dele, liberais. Para quê? Para poder namorar com o DEM. O nacional desenvolvimentismo do Ciro era apenas uma fachada para escrever o livro, enquanto ele seria o candidato de esquerda. Agora que o candidato de esquerda mentiroso é o Lula, então ele aparece como o candidato da direita para se salvar diante do que ele pensa que é o antipetismo. E todos eles acham que estão disputando uma eleição e que Bolsonaro está derrotado. Bolsonaro está derrotado, sim. Mas Bolsonaro vai continuar matando se eles não saírem dessa posição e vir nos ajudar a tirar o Bolsonaro pelo impeachment. Mas eles não vão fazer isso, você sabe por quê? Porque o Ciro é um fazedor de cuscuz fajuto. Porque o Ciro não tem palavra. Porque o Ciro é um sem-vergonha. Porque o Ciro está ali negociando um programa neoliberal igualzinho ao que o PT prometeu. E por isso é que ele foi ministro da fazenda do Lula. Por quê? Porque o Lula é um safado de um ser-vergonha que também está fazendo a mesma coisa. Nenhum dos dois vale o que come. Eles só vão me desmentir. Eles só vão poder dizer que eu estou errado se eles largarem esta prática imediatamente e vierem comentar a CPI e vierem atacar o Bolsonaro no sentido de organizar os deputados e senadores para o impeachment. E não venham me dizer que não dá tempo dessa discussão. Porque o impeachment da Dilma foi feito em seis meses e do Collor em três. E nós estamos há dois anos das eleições. E o Bolsonaro com estas lives, agora que ele pegou a matreirice de falar e não falar, de modo quase que oficial, porque toda vez ele fala isso, ele fala da China sem usar o nome China, fala da cloroquina sem usar o nome da cloroquina, e com isso ele vai conduzindo o gado, as pessoas ingênuas, as pessoas que não têm informação, para a morte. Todo mundo está vendo isso. Só Ciro e Lula é que não enxergam. A ponto de, a ponto de, nenhum dos dois virem a público para dar apoio para os senadores que estão na CPI lutando como gigantes, lutando como leões para poder mostrar a culpa do Pazuello e a culpa verdadeira e central do Bolsonaro. Está dito, gente. Está dito. E falo na cara dos dois. Eu ponho o dedo na cara do Ciro e digo, você é um filho daquilo. Eu ponho o dedo na cara do Lula e digo, você é um filho daquilo. Sabe do que é? Não. Não é dessa mulher que vocês estão pensando. Por quê? Porque uma prostituta, ela tem dignidade. E eles são filhos de gente que nem dignidade tem, porque o que eles estão fazendo no Brasil é a maior traição que um partido de esquerda, que partidos de esquerda, que pessoas de esquerda possam fazer. Dupla traição. Primeiro, desmentindo os seus programas e aderindo aos programas, que seria um programa do Luciano Huck. Segundo, por desconsiderar a morte da população brasileira e fazer dos cadáveres, fazer do sofrimento, fazer de quem morre de falta de ar, virar escadinha eleitoral. Gente, eu estou indignado. Eu estou indignado que a gente possa ter confiado nessas pessoas. Ontem eu fiquei sabendo que aquele menino, o Glauber, vai sair candidato à presidência pelo PSOL. Menos mal. Pelo menos existe um menino que ontem à noite ficou lutando até tarde da noite para poder tentar barrar a privatização da Eletrobras. Agora eu me pergunto, será que ele vai ter apoio no próprio partido? Será que o partido não vai traí-lo? Será que o partido não vai deixá-lo sozinho? Porque o Boulos é outro cara que quando o Lula tira uma cueca, ele pega para levar para a casa dele para cheirar. Então, esta gente toda, esta gente toda, que está nos traindo há anos, que todas as eleições nos traem e que não querem a democracia participativa. Eu já expliquei para vocês várias vezes. Quando o PT nasceu, o Fernando Henrique disse, o PSDB é um partido de esquerda parlamentar, é uma social democracia parlamentar. O PT é um partido de esquerda, é uma social democracia de movimentos populares. O que que sobrou? Sobrou que todos os partidos hoje só querem trabalhar no parlamento. Só que o PT, de uns dias para cá, deu um passo pior ainda. Qual? Uma parte do partido morre no parlamento, como hoje eu vi os senadores do PT, brigando, lutando. Enquanto que a hora que eles saem de lá, eles não têm uma palavra da executiva, eles não têm uma palavra da liderança, eles não têm uma palavra do Lula. Por quê? Porque o PT, o PDT e todos estão com medo que a CPI abra espaço para o impeachment, porque eles querem concorrer com o Bolsonaro. Aliás, eles já perderam para o Bolsonaro por conta desta mesma burrice. Lembra em 2018, quando o Ciro dizia que ele queria disputar com o Bolsonaro? Lembra quando o Lula dizia que se fosse o Bolsonaro ele destruía? Perderam todos! Podem perder de novo, inclusive, porque a população está vendo. A população não suporta mais esta gente. E o que a população não suporta mais, gente? Porque nós, nós aqui do canal, quando a gente fala população, nós estamos falando de nós. Nós não somos candidatos, nós não somos políticos, nós somos as pessoas, a gente brasileira. Nós não queremos mais que a esquerda venha dizer para a gente o que nós temos que falar, porque eles não são a esquerda. Nós temos o direito de xingar um pazuello de gordo, balofo, banhudo, sem vergonha. Nós temos o direito de usar a nossa linguagem popular. Não é intelectualóide de PSOL, de PDT e de PT que vai nos calar, obrigando a gente a usar os termos que eles querem, porque nós não queremos o bom mocismo. Por quê? Porque o bom mocismo vem de gente como o bagulho bochecha, que é um rapaz que é bandido. Ele é bandido. Eles estão a favor da direita. Eles usam do politicamente correto para nos achatar, para tirar o nosso vocabulário popular, para a gente não poder reagir, para a gente ficar no ó doutor, ó doutor abaixando a cabeça, enquanto que a direita pode usar. Então é a própria esquerda fingida que está no PDT, que está no PSOL, que está no PT, essa esquerda fingida que obriga nós, os populares, as pessoas que têm o instrumental para revidar, a calar a boca, ficar quieto. Nós não podemos falar nada. Todas as vezes que nós temos que falar, nós temos que falar de que maneira? Galere? Hã? É Galere que fala? Oi, Galere! Não! Não! Nós não somos obrigados a ser débeis mentais para poder ser de esquerda. Nós somos a esquerda reflexiva. Nós temos coragem de fazer o dedo na ferida. Nós se temos que falar palavrão, falamos. Nós se temos que comentar, comentamos. Se temos que criticar, criticamos. E nós publicamos, nós escrevemos, somos nós que fazemos a reflexão. Eles não fazem nada. Porque o livro do Ciro, nem para passar na bunda serve. Eu fiz a crítica, está lá, ele respondeu. Não responde por quê? Porque é o incompetente. É o incompetente, o seu Ciro. Tecnicamente incompetente, eu fiz a crítica, não respondo por quê? Porque já pegou o liberal para fazer a campanha de modo que ninguém sabe. Hoje, se o PT, o PDT e o DEM são diferentes, vão todos eles jantar no umbigo do nhonho, com cuscuz, eu vou dar uma chance ainda para essa gente mudar. Estou esperando. A CPI está aí. Eles têm a obrigação de ir lá em Araraquara e mostrar que o Edinho acertou. Eles têm a obrigação de falar sobre a CPI em favor, pelo menos, dos seus deputados que estão brigando lá. Porque não é possível que uma Simone Tebit, que um Rogério, que um Renan, que um Randolfe, que o próprio presidente Aziz, não é possível que eles lutem sozinhos lá pela nação e as lideranças de esquerda fingem que não está acontecendo nada a ponto deste fajuto, barriguto chamado Lula e falar da gravata do outro. Esta gente não pode mais continuar dando ordens para nós. Nós é que temos que dar ordem para esta gente. Porque eles não são liderança de nada. Eles estão liderando o quê? Eles estão despolitizando a nação e fazendo um papel de deixar o Bolsonaro matar, matar, matar e matar. Eles estão fugindo da guerra, inclusive dentro do próprio partido. Mas o que vai acontecer, gente, é que esses senadores que estão brigando na CPI, aos poucos vão perceber, vão tomar gosto pela luta e o próprio Renan vai acabar traindo o Lula e dizendo, não, Lula, eu vou fazer um relatório que é para arrebentar e não vou mais ficar olhando para a sua cara lambida eleitoralista. E é isso que vai acontecer e nesta hora, gente, nós vamos enterrar de vez essa falsa esquerda para nunca mais eles aparecerem para falar o que a gente tem que ouvir. Porque eles não são nada. Bagulho bochecha, 247, Nacife, essa imprensa que eles reuniram, esta imprensa fajuta que eles reuniram em torno de PT, PDT, em torno de bolos que todas as vezes traem o PSOL, esta merda toda que eles reuniram, nós temos que afundar essas pessoas e o dia que a gente empalar o Bolsonaro, nós temos que empalar essa esquerda juntos. Porque eles não valem nada. A não ser que eles escutando esse discurso, amanhã eles apareçam para proteger a CPI e os senadores que estão lá brigando como leões. Não é possível que um partido deixe um senador sozinho como deixar o Edinho e Araraquara sozinhos e agora deixam os senadores sozinhos lutando. Que o MDB faça isso, tudo bem. Mas a Cátia Abreu não merecia como vice que foi do Ciro uma fala do Ciro numa live apoiando? Não, ele se calou. Por que ele se calou? Porque ele é um bosta. Porque Ciro Gomes é um bosta. agora ficar os dois num quarto escuro dando beijocas um no prepúcio do outro Lula e Ciro nessa hora? Não, essa gente não é homem. É por isso que produziram só essa catraiada, essa porcaria que acabou nos levando ao Bolsonaro. Chega disso. Daqui a pouco a gente volta. Dá o like e passa pra frente. a gente volta. Música Legenda Adriana Zanotto